O rapaziada, acabei tudo e fertilizou o campo ali, mano, e agora eu vou trocar agora o meu pneu e ir pra um pneu balão aqui, beleza? Que beleza, que beleza, minhas amigas, olha pra você ver, Fabinho. Virou o Joninho de Marcos, agora? É, me esperei no Jonzinho, mano. Mas pera lá, pera lá. Uma coisa, uma coisa. Ninguém percebeu com o Fabinho depois de falar, virou o Jonzinho agora, Jon? Eu vi, eu vi. O Fabinho tá sonhando com os olhos verdes lá do Jon, mano. É verde ou azul, o Jon é Jon. O Jon é Jon. O Jon é Jon. Bora trabalhar, mano, parar de ficar falando do Jon. Mano, o Jon é azul. Dá uma olhada, cara. Toda aquela caçamba que eu trouxe pra cá, olha só pra tudo e tal. Dá uma olhada? Pera aí, deixa eu tacar um pano de suor aqui no seu... Você não acha que deu pelo menos, cara? Cara, realmente, mano, parece que o volume que tá aqui no chão, rapaziada. Não é o mesmo volume que tava lá na carreta. É, na caçamba, né? Aumenta o volume, então, homem. É, tem que aumentar. Vamos trabalhar, que esses caras tão muito sem graça hoje. É bem o que eu tô chamando o Jon de azul. Meu Deus do céu. É de zoom, porra. Ah, meu Deus do céu, olha esses caras, velho. Olha esses caras, velho. Agora é, na hora do FII, vamos chamar eles de zoom, ele não vai entender nada. Beleza. Mais top, mano. O que eu posso deixar essa caçamba aqui, estádio? Porque pelo que você me falou antes, não vai ser esse trator aqui que vai puxar a carcaradeira. O seu, na real, né? Vai ser esse daqui, né? Vai ser o que eu tô, né? Isso, mano. Pra dar aquela economizada, né? Tem que bater no cara que põe essa grade aqui, porque ele põe uma encostada ali, agora não quer sair. A minha é do outro lado lá, que é a casa solitária. Deixa eu colocar já esse... Vou colocar ali embaixo, olha, cara. Cara, eu não sei se vai dar certo, porque eu tô com o peso do meu trator, mano. Onde eu deixei a... Fabinho, eu vou bater, não sei, Fabinho. Onde é? Porque eu acho que foi você que pôr essa grade aqui, não foi, não? Poxa. Olha, onde eu deixei a fia do meu trator? Não vi, mano. Mano, tá caro, é fia. Sai dessa fantaseira. Mano, não tem como, não sai daqui, não, velho. Tá agressivo, mano. Fabinho, olha. Aí, agora eu sei. Só tem um pequeno problema. O que é? A gente vai colocar o efeito com o nariz, né? Porque a gente não comprou uma concha. Ah, verdade, mano. Aquele negócio. Vai ter que ir na loja. Você não consegue resetar pra cá, não tem negócio? Não sei se tem uma concha, cara. Ah, mas temos só coisa pra bag, não era? Pra semente. Vamos ver se a minha comprou. Vamos buscar a cartera dele. Ah, vamos. Vamos graciar então, depois na cocareira. Ah, já, 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 já. Ah, então vamos embora, então. Eu tô com o meu ligado aqui. Não importa, vamos embora. Não importa, vamos embora. Ah, tem a erva danadinha aquele campo que o que a gente comprou, né? É, oi. Verdade, nem lembrar mais da erva danadinha. Mas o que não foi bem, se ele perguntar, a gente vai usar o DPS? É, oi. Ah, mas esse campo aqui já foi a parte, né? Já, já. Ah, então eu vou abrir um eito aí no meio dele, aí, ó. Vou pegar na beiradinha aqui, ó. Vai, eu vou logo atrás, então. Ô, mano. Aonde que o meu trator tá enroscando, velho? Ah, achei. Ah lá, ah lá, ah lá. A grade tá muito pro lado. Vou ter que usar forçadamente um pouco aqui. Galera, eu queria felipar esse trator depois, hein, rapaziada. Depois eu acho que eu vou felipar aí. Ah, cara, lembra que não dá pra arrancar esses matos com a grade, né? Vai ter que depois ativar o... Como é que fala? Criação de campos. Criação de campos. Mas depois não é ativo e vai arrancando esses, hein? Rapaz, eu tô com uma câimbra aqui. Eu tenho medo de estragar o campo, cara. Aí fica complicado, mano. Não, não. Foi atrás de você aqui. Atrás de mim, não. Atrás do trator. Não. É uma... Atrás de você que deu serviço, vai ficar melhor. Ó, já quebrei, já empenei as grades da minha grade tudo ali, né? Espera, as grades... A grade da minha grade? Style 2022. Ah, eu tô falando, véi. É uma das suas grades da minha grade, né? Primeiro ele vai lá e fala do John Azul. John Azul? Não, é do John Azul, não. É do John Zunga, eu falei. Nossa. Ô, mano, falar a real, véi. A Zerva danadinha tá com força nesse campo, hein? Mas o que? Pô. Ripson, papai, tô querendo tomar um banho nesse lago aqui. O que vocês acham? Lago é bom trabalhar. Trabalhar com ele devagar. É bom mesmo, porque você só tomou banho dia de sábado. Hoje é sábado? Não, não, não. Não vou tomar banho, não. Eita, tá quebrando tudo aqui em casa, aqui. Eita, nóis. Tá quebrando tudo aqui. O tratorzinho tá aguentando bem a grade, rapaziada. Eu sei que não ia aguentar, não, pô. Tá suave. O meu aqui também tá bem de boa, tá tranquilo, mano. Tá na hora de subir aqui, vamos ver se ele vai dar conta. Mas por que tem os matos que não tá saindo? É porque isso aí só sai com... Permitir a criação de campos. É, ativado. É, subindo aqui sofre um pouco, né? Mas a gente não precisa subir, passa só aqui pra tirar o viradinho. Tá, né? Aqui onde que você passou, eu tô indo também pra ficar melhor pra lá trabalhar, tá? Belezeira, mano. Ah, e antes de chegar uma galera e falar, ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, a carma é isso, a jaguará, tamo aqui pra curtir aqui, né? Trabalho aqui da fazenda. A hora que tiver que simular, nós simulamos. Tem um amigo que se chama simula. E depois o simula aparece aí, nós chamamos ele, né? Nós chamamos ele aí. Exatamente. Simulador de batição ali agora. Beleza. Mas chamamos? Simulador de batição. BNG? É. Já chegou? Ficou não. Não? Na hora. Simulador de batição. Não, não lembra? Destrói os carros nos morros. Sim, já vim. Já vi, já vi. O BNG não conhece o BNG, é isso? É isso não, mano. Mas eu acho que é a quesito que os caras ficam postando na internet, os carros testando, sei lá, se eles amassam. É, é isso aí mesmo. Tem um Nutellinha assim, não conhece o BNG, rapaz. Meu Deus do céu. BNG é quase aquele banco lá. É, tem um banco chamado BNG. Eu tô, rapaziada, se você estranhar que eu tô me mexendo, feito um LOK NOI, porque eu tô com uma câimbra na perna, rapaziada, que tá feia coisa aqui, mano. Câimbra? Dessa idade já com câimbra, Fabinho? Não, mas câimbra é de muito exercício físico. É? Por isso que dá câimbra. Rapaziada. O músculo não descansa, velho. Tem, rapaziada, jaguarida que não tá acompanhando aí, rapaziada. A gente comprou esses campos aqui, meio que ultimamente. Estamos aqui agora cuidando deles. E o Fabinho tá vindo de frente comigo, eu vou topelar ele. Oxe, não vi, velho. Eu vou te meter uma... Poxa, eu só fiz ao redor aqui, mano. Esses que são... Por aí me voltando, por aí me voltando. Estão pervertidas aí. Cara, ninguém não quer falar nada, não. Mas meu toque vendo essas falhas que esse monte mata no... Aperta o Y aí, agora, né, fez a beiradinha. Só toma cuidado pra não rebentar com o campo mais literal. E por aí de gato isso aí? Pera aí, cara. Ou não? Não. Ah, eu já apertei aqui. Vou gradiando aqui. Nossa, mas nós vamos dar uma... Uma limpada bruta nesse campo aqui, hein? Essa grade aqui precisa passar um óleo nela, você viu? Beleza. Ela tá fazendo um barulhinho, né? Passar o olho nela, né? Tá precisando passar um... Nossa, o Fabinho tá precisando dormir hoje, cara. Coitadinho do Fabinho. E será que aprontar com o Fabinho hoje? Fabinho, é bichamudo, eu não tô te visitando, cara. Não, ela tá de fora com essa fase. Você acredita que depois que ela foi embora... Ah, mas por isso que ela tá visitando? Não, mas ela foi embora do Fazer Nossa Paraná e nunca mais voltou. Ela me iludiu, falou que ia voltar, passear. Ficou pra lá, não vem mais. Bem, bem. Bem, mal triste, cara. Parece que eu falei com gata velha com o cabinho de rosto. Gata velha? Gata velha. Olha essa de gata velha, homem. Falei errado, velho. Desse jeito não tem jeito, hein? Ah, bichamudo, tô errado. Fala. Cara, pensando um tanto de mata, rapaziada. Isso aqui realmente era o tal da plantação de erva daninha, hein? Erva danadinha, mano. O cara vai coer, você vai ter erva danadinha pro cara coer. Mais nada. Tá errado, hein? Mas tá bom. Pela primeira vez, se eu não trabalho nesses campos, esses campos, que é um campinho legal de trabalhar, mano. Tá da hora, mano. Ah, não sei porquê, mas aqui, tipo, nessa época, assim, de outono, mano. Não sei vocês, mas eu curto essas árvores laranjona, cara, meio que amarela. Abinho, são 11 e meia, viu? O que? Perguntou da hora aí. Não! Tipo, eu tô falando que eu acho legal. Eu também acho, fica legal. Isso é amarela. Eu acho que fica... Tô ativando aqui o Y, pro salão humano. Também tô. Ah, eu não ativo, a gente vai ativar aqui pra tirar esses. Cuidado, pra não abrir um buraco lá no campo, senão fica a bala. Ah, e eu fico bem tranquilo aqui. É, eu tô com cuidado aqui também. E eu, quando eu cheguei no final do campo, eu desativo, ergo a grade, tá ligado? Eu tô só erguendo a grade. Aí, claro, tem gente vagarzinho, porque senão dá ruim, né? A grade, ela demora pra erguer e demora pra baixar. Cara, esse implemento que nós temos aqui lembra do remédio que eu tomo. É, essa grade aqui também tá lembrando o Céfalo. Guarda não. E ela demora pra erguer e abaixar. Parecidos nomes, né? Grade e Cardenal. Fabinho tá com cãibra na perna, né, Fabinho? Eu tô. Aí não ergue nem abaixo. Porque minha perna tá hoje lascada, mano. Falta o nome aí. Deixa eu ver se eu conserto isso aqui, galera. Por enquanto eu desgradei ali embaixo. Vocês nunca tiveram cãibra nas pernas, não? Eu já, eu já. Pai, não fala em cãibra não, rapaz. Deve uma vez que eu tive uma cãibra que eu cheguei até a chorar, homem. Tá louco? Isso aí é ruim quando você tá nadando, hein, mano? Nossa senhora, mano. Não, não, tem cãibra que vem pra arregaçar, mano. Vai ser, ficou arregaçado, tipo? Fabinho, para de levar pro outro lado, Fabinho. Tá falando de alguma coisa. Ô, Fabinho, vai dormir. Galera, quem acha que o Fabinho tá precisando dormir, velho? Não, eu tô normal, ué. Vocês estão doidos. Fabinho tá precisando dormir, cara. Eu tô falando de cãibra. Rapaz, eu acho que já deu a cota de vídeo hoje, hein, Stanley. Não, deu não. Acho que eu tô de boa. Acho que vocês estão viajando, rapaz. Quem acha que o Fabinho precisa dormir, galera? Comente aí. Não, não, eu tô só mais calmo. Eu não tô tão exaltado. Não, não é questão de exaltar, né? Tá falando de uma coisa, você tá pensando em outra, homi? Vocês estão falando de outra coisa. Eu falei da câmera da minha perna. Nós tá de olho em seu, homi, homi. Tem que chamar até a igreja, se vocês não param. Ah lá, beleza. Ah, agora é o que eu falei. Deu a cota mesmo, vamos embora. Eu só acho que deu a cota de vídeo por hoje, só isso. Não, rapaz, você tem que combinar um campo. Acho que deu mesmo. A cota, a cota, a cota. É um passarinho que ficava aqui em casa, a Maritaca tinha aqui. Aí o outro tá mais louco ainda e fica falando de passarinho. Vai, ó, viu? Ai, meu Deus. Cara, com esses matos aqui, só apertando Y mesmo, velho. Eu não mereço isso. Olha, depois o Fabinho que tá doido. É o Fabinho, tu falando que eu não mereço isso. É, mãe, eu tô bem tranquilo aqui. Eu tô tranquilão na minha, tô suado. Eu não mereço isso. Eu tô calmo, eu tô calmo aí. Eu já tô calmo. Olha esses dois, mano. Olha esses dois, galera. Vai, não sei se você vai ser louco, então. Vai, deixa eu apertar Y pra não estragar o campo, né? Porque vai se eu vou lá pra baixo e depois acontece uma... Igual aquele dia lá, foi no São Carlos que ele fez isso? Eu não lembro qual que foi. É que é tanto vídeo que o Wi-Fi, né? Não é o São Carlos? Beleza, não viu o Fabinho aqui atrás. Fez. Top então. Beleza, não soube aqui atrás. Top então. Olha aí, olha a malícia dele, mano. O Fabinho hoje tá impossível. Ó, galera, o negócio é o seguinte, mano. Não tá dando, não. Deu por mim por hoje, porque o Fabinho... Olha lá o Renan da minha. Mano, não tem que ir mais nada. Eu vou parar de trabalhar. Porque eu desci pra cá, porque o Estelho ia pegar lá e o Estelho ia de frente comigo. Eu quis fazer uma coisa, homem. Meu Deus do céu, mano. O Fabinho não tem jeito, não. Ah, eu também vou embora, galera. Falou, fui.